Hoje nós encontramos um Toilet Tower Defense melhorado chamado Titan Tower Defense E a gente jogou umas coisinhas legal por aqui, tá? Mas antes, não esquece de deixar um like nesse vídeo e ouvir o nosso patrocinador Blocks Boom Você que é tropa de um jeito prático no Toilet Tower Defense é na Blocks Boom No site, tu clica aqui e se registra Usa sua conta do Roblox mesmo, é rapidinho Voltamos pro site Clica aqui em Toilet Tower Defense Seleciona sua unidade Use o código SITE pra ganhar um descontão Depois, clica em comprar Nessa telinha, você pode escolher o meio de pagamento Eu recomendo o Pix, que é rapidinho Coloca Brasil e suas informações pessoais Depois disso, pagar agora Você vai cair nessa página e tu clica aqui e vai cair um servidor privado Entra nele, adiciona o Blocks Boom TTB e espera a oferta de troca Na troca, só pega a sua unidade e BOOM É, tamo aqui num jogozinho que parece muito interessante, né? Que vocês aí deixaram nos comentários Alguém deixou e eu falei assim É, vou dar uma chance Daí tamo aqui num jogo que parece muito Toilet Tower Defense Mas não é É o Titan Toilet Defense Alguma coisa assim, né? Eu não lembro ao certo como é que é não E, bom, a gente vai ver como é que é isso aqui Não vou mentir que eu já dei uma estudada Vi algumas coisinhas aqui Tem uns personagens parados pra cima e pra baixo Tem uma porta secreta E assim, meu objetivo principal daqui É abrir essa porta secreta Porque deve ter alguma coisa muito interessante ali atrás E eu não faço ideia do que que deve ser Mas eu quero muito abrir essa porta e ver o que que tem lá atrás Por enquanto, bom, tem quests Isso é interessante É muito mesmo Que assim, tem as missões diárias Tem as semanais e a infinite Então como eu falei que eu tinha estudado, né? Eu joguei uma ou outra partida assim Loguei dois dias Tá vendo? Sumonei algumas unidades que eu vendi Porque eu preciso ver elas aqui, né? Normalmente Usei os códigos também Então eu não vou ter código pra usar dessa vez O que é chato, mas fazer o quê? A única parte ruim, pra ser honesto Que assim, eu já vou deixar claro pra vocês que é ruim E eu não gosto muito disso não pra ser justo É que quando você entra em qualquer tela dessa Pra você sair, você tem que andar, né? Tipo, por exemplo, eu tô aqui Aí eu entrei aqui que é o invocador Cara, tem umas coisas maneiras aqui Calma aí, calma aí, rapaz Calma aí Trower, cameraman, câmera, toilet O que é esse Dark Stereocopter aqui? Que da hora Eu vou invocar alguma coisinha Eu vou invocar... Uh, e mais um pouquinho Eu invoco cinco unidades Eu acho que eu vou juntar um pouquinho de dinheiro pra invocar... Ah, vou invocar uma, vai Vamos invocar uma só Vamos invocar pra ver se a gente dá sorte Câmera, toilet Legal, interessante Vamos invocar mais uma Vamos ver o que a gente ganha Speaker guy Interessante Melhor do que o nosso, né? Dá pra invocar mais uma Speaker guy de novo E mais outra Só pra gente começar já de uma forma boa Câmera, toilet Beleza Nada de mal, nada de ruim Eu queria pegar um desse Um cientista O cientista parece... Oh, calma aí Ele dá dinheiro Calma aí Calma aí Ele dá dinheiro Ah não Vou ter que pegar essa unidade aí Se eu vender essas... Essas... Essas duas aqui Será que consigo? Sessenta Não dá tanto dinheiro assim não Um demais Eu conseguiria uma grana Só jogando, né? Não tem jeito Vou ter que jogar Eu já tenho essa chave verde aqui Que é comum Agora pra ganhar essa hedge aqui Eu tenho que passar aqui Nesse negocinho aqui, ó E uma coisa que eu já percebi Que eu acho interessante É que cada jogo Tipo, por exemplo Aqui você ganha uma unidade É o Capitão Camera Guy Aqui no médio Você pode ganhar esse Toxic Camera Guy Jogando Esse você pode ganhar O Construct Camera E todos dão a chave 100% Só tem que passar uma vez Pra ganhar 100% todos Pra abrir aquela porta ali Eu não abri ainda Mas parece interessante Aí tem os negocinho É de construir Tem esse cara que eu não sei Entendi ainda Pra que que serve Não sei Eu não sei pra que que é isso aqui Não, pra ser justo Esse cara eu não entendi Aqui, se eu bem me lembre É o sim É a que você pode evoluir Essas unidades O que é maneiro Bem maneiro mesmo E o que mais Esse cara eu não entendi Pra que que serve Ah, o banner dá pra ver Ali em cima, ó Tem 39 minutos pra pegar Eu quero muito esse cientista Quero muito ele Aqui dá pra Peraí, dá pra subir Eu não sabia que dava pra subir Calma aí Eu quero ver o que tem aqui em cima Oh, Tridgin Plaza ali em cima Aqui deve tá construindo ainda Dá pra subir mais? Levou do Down Ou levou do Up? Não dá não Agora não dá mais pra subir não Vamos descer então Descer Dá pra descer aqui também Aí aqui embaixo Eu não sei Uh Top Donation É a galera que doou dinheiro Eu acho Aqui Aparentemente Ih, Ride Nó, dá pra pegar uma espada E um Meu Deus do céu Que isso A gente vai jogar isso aqui uma hora Esse é maneiro Esse é maneiro demais Que isso Aí fica a Chamber Ei, eu tenho essa chave eu acho Não tenho não? Tenho não? Eu não tenho não? Eu não tenho Ô moço, como eu ganho essa chave? Eu não sei como eu ganho a chave Ai, tem os petzinhos Quando você invoca a coisinha Tem os pet ali no cantinho Aí mo, eu construo o teu câmera guy O que que é isso aqui? Eu não sei o que é Ah, o FK Beleza Beleza Bom, então Bom, a gente vai usar essa unidade que a gente tem A gente tem umas unidades interessantes agora A gente tem câmera toilet Que a gente vai equipar E o speaker guy Que parece interessante Mas nem tanto assim, né? Mas parece interessante mais ou menos Vamos levar ela pra tentar passar o modo fácil desse jogo Que vai ser interessante pra gente Então, vamos nessa Ou vambora Beleza Mesmo no mapa normal Você pode escolher assim Tipo, tem os mapas fáceis Mas o mapa fácil você pode jogar no difícil também Mas é dentro, entendeu? Tipo, a chave que muda e coisas do tipo Eu vou jogar no modo fácil Porque, né? Eu tenho unidades comuns e incomuns ainda Nem tem o que eu fazer direito Então, é... O que eu poderia fazer, né? Nada Prontinho Agora eu tô pronto E a gente vai acabar com tudo isso aqui Uh, peraí Dá pra colocar por 50 moedinhas isso aqui? Que isso? Isso aqui é muito barato Tá barato demais Que isso? Vamos colocar algumas então Vou colocar umas 3 aqui assim, ó O bom é a gente ter bastante unidade Pra bater o mais rápido possível É, não tá batendo o mais rápido possível não Calma aí Calma aí Tá dando um de dano Ah, mas também as unidades Elas não dão tanto dano assim, né? Beleza 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 Segurou Segurou A gente pode fazer uma lista assim, ó Vamos colocar bastante dessas aqui assim Eu vou colocar uma fileirona assim Assim, assim Ah, não posso colocar mais Ah, tu vai fazer o que? Vou colocar você agora Fica aqui Não, vou colocar esse bonitão aqui assim, ó Aqui Beleza Ele dá 4 de dano Enquanto as outras dão um pouquinho mais de dano Interessante Bem interessante Diga-se de passagem Porque, bom Dá pra brincar aqui Não é aquelas vidas todas Tudo mais Mas ainda assim Pode ser difícil Dependendo do que você tenha Então pode acabar sendo interessante Vamos ver como é que eu ganho aqui Tá Se eu upgradear ele Ele vai ganhar mais um de range Vai ganhar menos 0.1 de velocidade O que é bom Eu não tô entendendo muito bem o dano dele Ah, o dano aqui aumentou pra mais um Beleza Vou aumentar Uh, agora mostra mais coisa O cooldown abaixa Gostei Eu quero, eu quero Eu quero muito esse daqui do cooldown Beleza, perfeito Eu quero que o cooldown dele fique em um segundo, pelo menos Ou a gente pode focar em colocar esses bichinhos aqui também, né Não parece ruim, não Não é tanto de upgrade assim pra dar Oh, e ele dá um pouquinho mais de dano agora Tá dando 2,5 já E tem bastante bicho que dá bem menos dano Legal, interessante Tem que ficar de olho nessas coisas Senão a gente não pode usar da melhor forma, né E também tem aqui do lado aqui, ó Se você for olhar aqui, ó Tem aumentar a velocidade pra 1,5 Claro que dá pra aumentar também o 2x de Game Pass e coisa do tipo Mas eu não quero A gente vai aprender isso aqui da melhor forma Pelo menos durante vídeo Eu não quero colocar nenhum tipo de velocidade Que isso não fica chato, né Mas durante os offline que eu tiver que gravar Eu coloco 1,5x e coisa do tipo Pra um pouquinho mais rápido também, né Senão fica complicado de evoluir Beleza Nossa, velocidade Deve ficar 0,75 a velocidade Isso é bom, hein Eu gostei um pouquinho disso aqui Gostei Dá pra upgrade apertando o I Só que Se você apertar X Você vende sua unidade sem perguntar Então tem que tomar bastante cuidado com isso Toma bastante cuidado aqui Pra não vender suas unidades sem querer Beleza Eu vou dar um upgrade aqui de novo Bem forte Na real Eu acho que a gente vai ter que jogar Algumas partidas aqui Pra fazer sentido Pra fazer bem sentido A gente vai ter que jogar algumas, eu acho Pra juntar pelo menos 900, né Primeira vez a gente vai ter que juntar os 900 Moeda Pra roletar pelo menos De uma vez só Aqueles 10 lá Pra ver o que a gente ganha Espero que você tenha alguma coisa que dê dinheiro Opa, vou pegar e dar esses daqui também Que tá valendo a pena Esses bichinhos aqui Tá valendo a pena Esses câmera toilet aqui Tô gostando Tô gostando Talvez já deba passar o modo fácil aqui Interessante Interessante Bem interessante mesmo Vamos lá Small toilet agora Só esse bichinho aqui já tá dando um dano E eu gostei da animação, ó A animação é tipo um laserzinho verde Interessante Bonitinho O dano é bom também Tem um rangezinho legal Dá uma graninha boa Não dá só 100, né Por round Posso evoluir esse daqui de trás Deixa ele bem O pigredado também E agora duvido que a gente perca Talvez Eu vou fazer um teste Eu vou tirar esse cara daqui E eu vou ter uma noção Se a gente conseguiria passar só Com esses bichos aqui Porque se passar Vai ser interessante, né Mas Por ter carro de consciência Eu vou colocar os outros carinhas Tipo, ao redor assim Eu vou colocar uma aqui Vou colocar outro aqui assim Só pra dizer que a gente tem, né Só pra dizer que a gente não vai perder o jogo também Eu também não quero perder assim A toa Então eu vou colocar uma aqui Uma aqui Vou colocar uma aqui Pra pegar Tô pegando essa bordinha aqui assim, ó Essas bordinhas de roda assim Beleza, beleza e beleza Será que dá pra colocar uma aqui também? Eu acho que talvez dê Não, não tenho dinheiro Agora eu tenho Beleza Deu pra colocar uma espiga e gaia ali Isso, ó Por enquanto aí, ó Deu pra qualquer coisa Eu vou pigredando esses espiga e gaia aqui Ao longo do tempo Ah, dá pra colocar mais uma aqui também? Não, agora não dá pra colocar, né Só... Ah, agora deu pra colocar Beleza Já posso até ir upigredando Não dá pra colocar mais Ui, que chato Eu vou vender aquele ali de trás então E vou colocar ele aqui assim Perfeito Aí eu posso dar uns upgradezinho nele aqui Pra ele ficar bem forte Caso precise E agora tá vindo bem Bastante bicho agora Talvez a gente precise sim Upgrade ali atrás Beleza Por enquanto eles estão conseguindo dar jeito aqui Mas se não conseguir Oito por cento de chance De ganhar um Rocket Launcher Será que a gente ganhou? Será que chegou esse oito por cento aí? Eu não entendi Ganhamos já o jogo? Ganhamos, hein Tá aí, vitória A gente não ganhou mais nada Não ganhamos o personagem aleatório Que a gente ia ganhar lá Mas ganhamos o negocinho aqui Aparentemente Gostei Tô gostando Vamos voltar pro lobby rapidinho Passou quatro minutos só Bem rápido pra jogar uma partida, né? Beleza A parte boa É que a gente juntou Docentinho em reais A parte ruim É que eu não sei ao certo Se a gente consegue pegar o cientista Só com isso Uma coisa que eu poderia fazer É juntar uma graninha Mas talvez a gente consiga, hein Talvez, ó Porque trinta por cento é esse Vinte por cento é esse Talvez a gente consiga Eu confio na gente Claro que a gente poderia Comprar esses looks aqui Não sei Eu vou deixar pra vocês escolherem Nos comentários aí No próximo comentário Se vocês deixarem Eu compro look e ultra look Pra gente ver se a gente pega Mais coisa por aqui Mas por enquanto não Por enquanto só vai roletar Com o que a gente tem Vamos ver Cenzinho Eu não quero economizar dinheiro Agora pra ver Eu quero pegar Eu quero pegar esse cientista De um jeito ou de outro, cara Ah, eu peguei o do épico Mas não peguei o cientista Que isso Que sorte Peguei de seis por cento aqui Mas não peguei o cientista ainda Oh, mas quer dizer que talvez Talvez a gente possa passar o modo O modo mais forte agora Em talvez Só vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui Vender essas duas unidades aqui Vamos vender só essa Eu não sei se vai dar o dinheiro suficiente Ah, um dinheiro só Quanto que dá esse? Três Isso aqui dá vinte e cinco Né, eu não vou querer isso não Eu vou equipar a minha unidade épica Cadê? Cancela Equipo ela Eu vou até fazer o seguinte Como eu falei que dá pra colocar Personagem pra ser o seu pet Eu vou fazer o seguinte Na real, eu não vou nem equipar Esses fracos aqui Eu vou equipar essa aqui E a outra ali Mas olha só Olha só o meu petzinho agora Sempre que você equipa na primeira Ele vira um pet, ó Que bonitinho É maneiro, né? Maneiro demais É bonitinho demais Tá, talvez a gente consiga jogar Esse modo normal agora Eu acho que eu vou nele, né? Eu acho que a gente vai ter que ir nele Pra ver o que a gente consegue fazer Eu acho que a gente vai conseguir Uma coisa maneira Então, vamos nessa Ih, rapaz Agora o modo fácil É com quinze waves Mas dá 337 Claro que eu tô com um buffzinho de dinheiro, né? Então dá um dinheirinho a mais Só que o hard já dá 600 Então cada jogo aqui Já daria pra roletar Em dois já daria pra roletar Eita, eu tô em mais Meu Deus do céu O que é isso, patinho? Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar nesse E vamos lá Agora a gente tem que começar A gente tem que começar Eu tô meio assustado Esse mapa é meio assustador Tá, mas já dá pra começar colocando ele A pergunta é Será que vale a pena? Eu não sei se a velocidade dele é boa Dá pra ver a velocidade É três segundos E dá seis de dano Eu não sei onde começa o jogo Ah, começa aqui Beleza Ah, a gente tá meio que no esgotão aqui, ó Interessante Eu acho que eu vou colocar ele aqui Não é por nada não Mas eu acho que eu vou colocar aqui O melhor lugar que eu acho pra ele aqui é esse Beleza, bonitão Tá, então na próxima Ele vai dar oito de dano Com dois pontos e setenta e cinco Então talvez faça sentido Vamos ver como é que ele vai se sair, né? Tem que juntar bastante bichinho aqui Pra valer a pena ele Senão a gente vai tá encrencado, ó Qualquer coisa Eu posso fazer Eu posso fazer aquela sequência de coisas aqui Com aquele grandalhão lá atrás Vai ser interessante também Eu não vejo problema não Posso colocar já dois aqui assim, ó Bem aqui na entrada já Coloco um aqui assim Outro aqui assim E é isso Vamos lá Vamos segurar com essas torrezinhas aqui Por enquanto Pelo menos vai dar uns daninhozinho aqui Que assim Por mais que esse cara dê seis de dano É interessante a gente pelo menos achar Que vai funcionar Eu vou colocar pra ir mais rápido Não vejo uma situação Onde a gente tem que segurar Isso aqui do jeito que tá Até porque se não der A gente vai ter que perder mesmo Não tem o que fazer Pelo menos ele dá dano em área Isso é bom Ele dá um dano em área Até que razoavelmente alto Isso vai ajudar um pouquinho a gente Tá A pergunta que fica é Eu coloco mais desses Eu vou colocar mais desses carinhas aqui Galera Eu acho que a melhor coisa Que a gente pode fazer É isso por enquanto Porque eles vão dando um dano legal ali E vai evitando que o bicho Fique sobrecarregado Acho que vai ser melhor assim Aquele grandalhão lá Sobrecarregado Vai ser chato pra gente Mas o de toilet aqui Não vai passar não, né Já tô vendo aqui Que vai ser difícil Pra ser o de toilet Beleza O grandalhão ali Não vai estar sobrecarregado agora Porque, né Ele tá dando um dano absurdo Na galera Fechou Daí eu posso vir aqui Colocar mais desses Ih, não posso colocar mais desses Ah, só pode colocar cinco Complicou desse jeito, hein Complicou Agora o que que eu faço? Como é que eu tiro da mão? Tirei da mão, beleza Vou dar um upgrade em cada um deles Eu acho que é interessante 150 pra upgradear aqui Eu vou upgradear esse Pra ficar um pouco mais rápido, né Que ele não vai valer a pena Vai pra dois e meio na próxima Vai valer a pena a gente deixar ele aí Um pouco mais upgradeadinho Posso equipar isso Próximo upgrade é dois, sete, cinco Vai ganhar mais range Vai ganhar mais força Não sei se vale a pena Mas vai ganhar mais coisa Eu vou dar uns Eu vou dar uns vinte e cinco nesse Vinte e cinco nesse Vinte e cinco nesse Cinquenta nesse, talvez? Ah, não sei Eu acho que eu não quero Eu prefiro esse carinha upgradeado Depois colocar mais um lá atrás Acho que vai ser mais interessante Posso equipar essa wave E dar um upgradeão aqui nele Quatrocentos Eu vou ganhar menos Vai pra dois e meio Mas eu vou ganhar quatorze de dano Tá com dez Então quer dizer que eu tenho que dar duas Duas vaporadona nesses bichos aqui Pra valer a pena Tá passando muito bicho lá na frente Muito bicho mesmo Isso é um problema Vamos lá, Dark, não sei o que Vamos lá, eu tô confiando em você, campeão Tô confiando muito em você Esquipou essa wave Eu pigreidei Eita, ele vai ganhar um sound surround Que isso? Dark, explica agora Atira sons de waves Toward the ground No chão, será? Vamos ver, né? Vamos pigreirar esse aqui E ver como é que vai funcionar Eu tava quase achando Que ia ser mais interessante Colocar mais um dele Mas ele vai ganhar Vai aumentar Uh, que isso? Isso é muito bom Ele vai bater em todo lugar dele Ele vai bater em tudo aqui, ó Olha lá Agora ele bate em tudo Que tá aqui em volta Meu Deus Muito forte Caracoles Essa eu não esperava não A gente agora tem uma unidade absurda Só nessa brincadeira Ele bate a 360, velho Tá aí Olha lá Agora ele dá um dano Um rajadão no chão E todo mundo apanha Todo mundo apanha Só esse bicho Nossa Agora sim a gente tá bem Tá Se eu conseguir juntar 700 aqui Eu já dou um upgrade nele de novo Não, agora não tem o 750 Não tem o 720 720 e pouco Tá, não tá ajudando muito Mas talvez se eu colocar um aqui Seria legal se eu pudesse colocar bem no meio É, eu acho que não vale a pena colocar ali não É mais fácil Opa, 750 Porque ele deu no máximo Fechou esses bichinhos aqui Ih, eu posso colocar aqui, hein Eu Mas aqui é melhor Cara Tá meio complicado pra mim Esse mapa no normal aqui Eu não gostei não Não vou mentir pra vocês não Não gostei legal não Eu vou preferir colocar outro desse aqui assim Eu acho melhor pra gente Por mais que ele não dê tanto dano assim Eu prefiro Eu coloco dois aqui Dou um surround neles E é melhor Esse aqui vai ser nosso carro-chefe Por enquanto Esse aqui O mais vai dar dano na galera é esse Ele vai sumir com todo mundo que aparecer por aqui Por enquanto Fechou O outro lá não vai sumir tanto assim não Mas dá pra esquipar wave E ele dá um dano absurdo depois, ó Posso vir aqui Agora ele vai dar um dano legal na galera Não vai ser todo mundo que vai aparecer Mas, bom Vai funcionando É melhor deixar só ele brincando aqui Que eu acho que já funciona legal Evita perder dinheiro A gente já ganha bastante mais rápido Vai ser legal pra gente Rapaz A gente deu sorte de pegar esse bichão aqui Esse bichão aqui é bom, hein Bichão aqui é bonito Legal, maneiro 400 aqui com 500 já instantâneo Isso é bom Agora a gente vai poder deixar dois aqui Eu não vou nem dar o próximo upgrade nele Que, bom Não vale tanta pena assim, né Mas, se eu colocar mais um aqui assim, ó Vai valer a pena Vocês vão entender por que logo, logo, ó Vou colocar aqui Já dou um upgradezão legal que der Daí eu coloco dois surround Vai bater aqui nessa área toda aqui Bonito Ah, mas também o próximo upgrade Dá dois de dano Menos 55 Nossa, vale a pena esses 700 aqui Eu pensei que não valia a pena não Mas até que vale Vai 275 Agora dificilmente os bichos vão passar aqui pela frente, hein Dificilmente 750 no máximo Dá mais dano Dá mais área Talvez aquele carinha ali nem tenha que brincar mais Se duvidar Já estamos quase na wave Na última wave Já Que isso Muita velocidade pra chegar aqui Ah, pois Eu tinha que falar Isso aqui é bonito, hein E o jogo é maneiro Gostei, tô gostando do que eu tô vendo aqui Até então tem um motivo pra estar aqui Isso é legal Tô gostando desse Titan Toilet Tower Defense Ou é Titan Titan Defense Alguma coisa assim Ó, upgrade de 400, de 500 Agora temos mais dois surroundings aqui Então acaba que os dois dão muito dano neles E eu nem upgrade deu os câmera toilet Mas esses câmera toilet não ia passar aqui de jeito nenhum Wave 15 de 15, beleza Beleza, nós estamos bem Eu acho que... Bom, agora tem 6% de chance de a gente ganhar um Metal Plating 300 e pouquinho aqui Nossa, eu acho que a gente consegue passar tranquilo Claro que eu acho que não sei ao certo se só desse carinha vai passar Mas deu bastante dano nele Aí qualquer coisa que eu vendo esse, vendo esse E coloco mais um aqui na frente, talvez, ó Coloco mais um aqui Dou um upgrade legal nesse Já era Posso tirar aqueles bichinhos ali também, ó Tiro esse, 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 esse Não deu pro upgrade dar, mas, bom, tá aqui, né Eu acho que não vai precisar de tanto assim, não Vai dar um dano legal neles Vamos lá, garoto Agora é só eliminar Só eliminar Só eliminar Mais um Isso, conseguimos Beleza, perfeito Ganhou uma chave amarela O que já é muito bom pra gente Muito bom mesmo E agora só falta a chave vermelha A pergunta é Será que a gente consegue? Eu não sei se a gente tenta Mas eu tô, eu tô, eu tô ansioso pra ver, né Mas acho que não dá pra testar isso agora não A gente já tem que juntar uma graninha pra fazer isso Passou 7 minutos pra passar aqui O que mostra que é muito mais complexo Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar no outro mapa E eu vou ver se o difícil dele com esse, com essas tropas que a gente tem funciona Então, vamos ver isso lá Tá, beleza Beleza, aqui no mapa anterior, né Se a gente ganhar no easy, a gente ganha 225 Mas se a gente ganhar no hard, a gente pode ganhar 450 E eu vou tentar passar esse hard aqui Eu vou tentar sim Pode ser difícil? Pode, mas se eu não tentar Como é que eu vou achar que eu vou ganhar, hein? Eu não posso saber, né? Vamos lá, vamos começar já colocando essa tropa aqui, ó Absurdamente gigante aqui Tá aí, eu posso jogar essa próxima tropa aqui, talvez? Ou aqui? Não sei, mas a gente vai ter que... A gente tem que ser bem inteligente agora Tá, ele dá 6 de dano O que é bom pra gente O próximo upgrade vai ser bom também Talvez ele consiga segurar A pergunta é Ele consegue segurar o hard começo sozinho? Porque se sim, eu não vou nem colocar mais unidade Vai ser só ele A pergunta que fica é Será que a gente vai conseguir ganhar isso? Não sei Eu acho que sim Mas tomara que sim, né? Aí eu vou ficar muito feliz Beleza, vou até acelerar um pouquinho Porque eu tô... Tô... Tô pressentindo que a gente tá bem Tô pressentindo O segundo upgrade aumenta um pouquinho o raio dele de dano, né? Então ajuda um pouco Bom, por enquanto esse é meu pet aqui, né? Querendo ou não Gostei muito de jogar com uma unidade só Isso é bom porque Meio que regula, né? Você consegue equipar as unidades de uma forma interessante Mas vamos ver como é que vai se sair isso aqui Old Toilet Eu não vou esquipar, não Eu acho que pode ser problema se eu esquipar isso aqui Nem vai precisar, né? Já derrotou Old Toilet O upgrade aí de novo Tomara que a gente consiga passar o raid com esse bichinho épico aqui Seria legal, seria diferente Seria balanceado, eu diria Porque a gente tá jogando mapa fácil Só que no modo difícil Dá pra entender? É um modo difícil que não é difícil É um modo que é, teoricamente, pra ser difícil aqui Nesse modo Pra quem tá com unidades mais padrões e coisa do tipo Mas quem tem... Sei lá, um épico já é pra ser fácil Já é pra ser mais tranquilo, talvez São 20 waves São 20 waves Mas não sei, né? Pode ser que o mapa fácil seja um tutorial pra galera e tudo mais Bom, já tamo quase com o surround dele aqui Então talvez a gente consiga brincar legal aqui Já tamo muito forte, pra ser honesto E logo de cara, sim A próxima que eu vou colocar Eu tenho que ver onde que seria... Hum, eu tô achando que aqui seria um ótimo lugar pra colocar ele, hein Aqui seria incrível O problema é que não quero colocar ali também, né? Aqui é um lugarzinho ruim pra colocar Talvez dê pra encaixar ele aqui Que eu tô vendo ali que uma hora ele pisca E dá pra colocar ele aqui um pouquinho, ó Se eu encaixar dois aqui seria maravilhoso Tá, ai eu vendi minha tropa sem querer Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como pode ser um homem tão burro Calma aí Coloquei aqui Eu pigredei Eu pigredei Não valeu Eu tô todo encrencado agora Porque eu vendi minha tropa Podia ter o pigredo dela, mas não Vacilei Tá, deu o pigredar de novo Não posso apertar X Se eu apertar X Eu perco minha tropa Mas O fato de eu ter vendido ela aqui Talvez dê pra eu colocar outra aqui, ó Ó lá Arrumei 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 Legal Perfeito Claro que uma hora ou outra você vai acabar vacilando E vendendo as tropas sem querer, né Porque o botão X é Eu não sei você, mas fica muito perto do S Então acaba complicando as coisas Beleza Agora desse jeito aqui já dá pro pigredar Level 7500 Beleza Agora tá dando um dano legal aqui no chão Então tá pegando essa área inteira aqui O que é muito bom pra gente Eu acho que com essa unidade a gente consegue passar Eu tô quase certo disso O pigrede máximo aqui Tá com um range bem absurdo aqui Diga-se de passagem E eu acho que eu vou colocar ele aqui assim, ó Eu acho que aqui funciona legal Eu acho que tem alguma área que ele consegue deixar onde eu tô aqui Especificamente 8% Ai, de novo eu vendei minha tropa, cara Como é que pode? Ai, vacilei de novo É a segunda vez que eu vendo minha tropa Porque fica por cima Eu acabo não percebendo direito Tá, vai dar pra esquipar Qualquer coisa eu coloco ali na frente Eu acho que eu não perco instantâneo Então, beleza Eu coloco aqui qualquer coisa Coloco ele aí Tranquilo Dá pra brincar ali um pouquinho O que é isso e puxasse aqui? O que é que dá pra comprar aqui? O que é isso? Não entendi Não, e tomara que eu não perca naquele carinha ali Porque eu vacilei agora, hein? Nossa senhora Que equívoco da minha parte Que equívoco Vou ter que vender Não vou vender você não Calma aí Dá pra eu vir aqui Colocar uma unidadezinha aqui assim Vamos lá Coloca aqui o upgrade um pouquinho Já era Tomara que esse cara não elimine Minha base inteira Tomara Tá, 75% Justo, justo Vacilei ali vendendo a minha tropa Vacilei Mas fazer o que, né? O que que eu posso fazer? Vou ter que segurar do jeito que dá Skip isso aqui O pigreiro desse cara Porque, né? Se não for esse cara aqui A gente tá encrencado Vai ter que ser o final Eu não queria o pigreiro Dar o cara do final, velho Nossa senhora Que vacilo eu cometi aqui, ó 400 Eu preciso de 500 aqui Mas pelo menos Eu não vou conseguir vender ele, né? Tem isso Esse aqui é quanto? Esse aqui é 175 Não tá dando tanto dano Mas também não tá ruim Skip isso aqui O pigreiro da você Vem pra cá pra frente O pigreiro da você Vem pra cá O pigreiro da você também Nossa, eu tinha uma ideia Muito melhor do que isso Mas não Agora eu tô tendo que fazer isso Vacilei, vacilei Acontece Só não posso perder isso Tô tendo que rever aqui Do jeito que dá pra rever Nossa É uma vacilada Atrás de vacilada, viu? Que coisa Beleza Consegui segurar Consegui segurar o guerrilha ali também Vem aqui o pigreiro Vem aqui o pigreiro Beleza Tá bonito Tá bebê Tá bonito Tá bonito Tá segurando legal aqui O armoré Eu já não sei se vai dar certo Mas, né Dá pra ver alguma coisa aqui Ainda não dei essa sorte ainda De pegar alguma coisa maneira Tá O próximo eu acho que consigo até Ih, rapaz Esse aqui tá difícil, hein Esse aqui já tá mais complicadinho Eu não tô entendendo não 500 aqui Beleza Eu vou colocar mais uma aqui Talvez, hein Dá pra colocar Ah, vacilei de novo a área Ah, fazer o que, né? Eu vou colocar um aqui assim Eu acho que vai funcionar legal também Coloco um aqui assim Ah, não posso colocar mais Ih, que chato Só dá pra colocar três O que é justo, né? Muito forte essa unidade Tá, eu acho que eu vou dar um 750 nesse aqui Vou dar um 750 nesse aqui Porque eu acho que é muito mais válido pra gente Eu ouso dizer que daria pra colocar ele aqui nessa área aqui Então se eu vender esse daqui Posso vender esse Posso colocar aqui, talvez Bem aqui assim Daí eu dou o upgrade nele aqui assim, ó Perfeito, vai ficar legal O armoré de toilet não vai ser eliminado? Nossa, a gente tá fraco, hein Né, eu acho que a gente eliminou ele Eu acho Eu não sei, é o certo Eu acho que eliminou Eu acho Vem aqui, o upgrade é esse Dá pra tirar esse cara do final aqui Talvez, e colocar na frente Eu preciso vender esse cara daqui, galera Tá numa posição péssima, diga-se de passagem Aqui não, aqui tá maneiro Ah, eu acho que eu entendi legal isso aqui Eu vendo essa árvore Justamente, brotei área pra colocar aqui, né? Faz sentido agora Faz mais sentido Inclusive, talvez colocar esse cara aqui seja ótimo Porque ele bate à frente e bate atrás Gostei, gostei, gostei Mas eu quero testar muito isso aqui Do jeito que eu tô pensando Skip isso aqui Daí eu vou clicar aqui Aí eu vendo Beleza, vou vender essa unidade Daí eu posso colocar minha unidade aqui assim Daí eu vou upgradear E eu vou torcer pra conseguir pegar essa borda aqui Porque talvez dê Talvez não Mas eu acho que talvez não, hein Tá mais pra talvez não do que pra talvez sim Então eu vou colocar essa unidade aqui assim, ó Nessa entrada aqui Justamente vai ficar legal aqui atrás Vai ficar legal na frente Vai ficar maneiro de todos os lados Beleza? Não era pra gente tá com esse prejuízo todo Já era pra gente ter ganhado já Se não fosse o vacilo que eu fiz ali Já era pra gente ter ganhado muito tempo já Tá 10% uma bateria Eu não ganho nada também, né Complicação, velho Vamos, dá uma bateria pra gente aí, ó Bonitão A gente ganha desse cara, hein Olha essa tropa Que loucura Ele tá passando deslizando aqui na cidade Que loucura Que maneiro Também gostei dessa tropa Eu vou vender você Eu acho que é interessante Daí eu coloco mais uma aqui assim, ó Bem bonitão Bem maneiro Upgrade Quando passar por ali Eu já upgradeo de novo E eu acho que a gente tá bem Com 3 de você Vai ser difícil a gente perder isso aqui Beleza 92 66 Ah, ganhamos, né Ganhamos Beleza Perfeito E a gente ganhou Ah, a gente ganhou Construction Beleza Ganhamos o Construction Camera Man Que maneiro Vamos voltar lá pro lobby rapidinho Porque eu acho que a gente até terminou umas missõezinhas Interessante Beleza Chegamos aqui E a gente conseguiu coisa, hein Primeiro terminamos algumas missões aqui Já pegamos uma missão épica aqui Do Summoning Epic Summoning Unidade 5 Summonamos também Precisamos ganhar mais uma missão Pra gente ganhar 400 Mas provavelmente no próximo vídeo a gente termina isso De Infinity A gente terminou esse drop aqui O drop ganha uma geminha interessante Não sei o que aconteceu ali atrás Aconteceu alguma coisa que eu não percebi direito Essas missões aqui eu não fiz ainda Então fazer o que, né Eu tenho algumas coisinhas aqui pra terminar Summonar unidades E coisas do tipo Ganho mil reais Se eu summonar unidade, legal Dá pra summonar mais 10 Se eu summonar 10 Legal, legal Maneiro Eu não entendi esse aqui Limpar 375 waves Com uma unidade só É isso? Seria isso? Eu acho Ó, pegamos o construct aqui, ó Legal demais, cara Vou usar esse aqui depois Vou usar esse aqui Ó, ali, ó A gente tá com 1.300 e pouco E ainda tem 5 minutos pra gente invocar Eu tô na esperança De conseguir invocar esse carinha aqui Vamos ver, hein Vamos ver 5, 10 Beleza Vamos invocar no 3 Cliquei E aí? Ganha Ô, aí, conseguimos Finalmente Eu senti essa câmera guy Beleza Vai dar uma grana pra gente Esse dinheiro aqui Eu vou juntar um pouquinho Eu espero que vocês permitam Que eu compro o ultra look E o look Porque vai ser maneiro isso Ó, tem chance de pegar shine também Eu peguei algum shine? Eu acho que eu não peguei shine nenhum não Mas eu tô com algumas unidades legais aqui E esse carinha aqui foi bom pra gente, hein Rapaz Começamos bem Começamos bem De pé direito demais Eu diria De pé direito demais Dito isso Não esquece Deixar nos comentários Nada a mais Nada a menos que um super mega hiper Coque